Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, estão preparados aí para mais uma videoaula, né, para continuarmos aí falando de um assunto muito interessante, muito importante, né, para a nossa construção enquanto cidadão. Então vamos prestar atenção aí, ó, liguem aí os olhos, os ouvidos, preparem o material, se estiver em um lugar que esteja ali distraindo, vai para um lugar mais tranquilo, né, mais silencioso, para que toda a sua atenção esteja voltada ao conteúdo, né, às explicações que a prova vai passar e que a partir dessa videoaula você possa dar continuidade à atividade que a sua prova ou seu professor preparou. Então vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Hoje, olha só, minha gente, nossa aula é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre o que é democracia. A gente já iniciou aí, não é, alguns estudos, algumas explicações que envolvem, né, essa palavra aí, democracia, mas é muito importante a gente entender não só o que significa, né, não só o conceito da palavra, mas entender também de que forma a democracia, ela pode acontecer na nossa vida. Porque a gente já viu que todos nós somos cidadãos, que temos direitos, que temos deveres e que precisamos sim exercer a democracia no lugar onde a gente mora, seja ela aí em relação ao nosso município, né, e também em relação aí à extensão maior que é o nosso país. Mas vamos lá saber então o que é democracia? Para começar aí, a gente colocou, né, a imagem da urna eletrônica, que é aí um instrumento de exercício da democracia mais comum, mais conhecido aí atualmente. É importante a gente ressaltar, a gente lembrar que quando a gente observa aí as transformações dos objetos, né, no decorrer do tempo, a gente lembrar e observar que o voto, né, nem sempre aconteceu aí utilizando esse aparelho eletrônico, né, onde a gente consegue aí digitar o número do candidato a ser eleito, ver a foto do candidato, onde as apurações aí acontecem de forma muito rápida, quando se utiliza atualmente esse instrumento que é a urna eletrônica. O voto nem sempre esteve aí disponível para todas as pessoas. O direito a votar foi algo que foi adquirido e sendo modificado no decorrer do tempo. E aí aconteciam usando cédulas, né, usando papel, onde o nome do candidato era escrito se marcava um X, até se chegar nesse modelo aí moderno, né, que usa da tecnologia para aprimorar, aprimorar o exercício aí da cidadania dos cidadãos brasileiros. Essa forma de votação através aí da urna eletrônica é até uma referência para outros países, né, para o mundo, porque utiliza aí, utilizar esse instrumento, faz com que as eleições, elas apurem os votos mais rápido e a intenção em utilizar aí é também trazer mais segurança na contagem dos votos, evitando aí as supostas fraudes que percorreram aí por muitos momentos a história das eleições municipais, né, principalmente municipais, aí espalhadas pelo nosso país. Mas aí nós temos aí nesse instrumento, a urna eletrônica, um instrumento principal do exercício aí da democracia. E é o que a gente vai observar aí no decorrer dos conteúdos, né, e das explicações que a prova vai passar sobre esse tema, nessa videoaulação. E para começarmos, né, como nossa leitura, a Pró trouxe aí a definição da palavra democracia, assim como ela aparece lá no dicionário. Se a gente abrir o dicionário, falar na letra B, não é? Procurar aí a palavra democracia, a gente vai encontrar as seguintes definições. Sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos, baseando-se nos princípios de igualdade e liberdade, disse da nação cujo sistema de governo é democrático. Então, quando a gente pensa em democracia, a gente está pensando num todo, né, pensando aí nas escolhas e nas opiniões de um grupo, não de um só. E aí é uma palavra, a palavra democracia, ela é de origem grega e significa poder do povo. Lá na sua origem, né, na sua história, quando a palavra democracia surgiu, ela surge aí de duas palavras gregas, né? A parte aí, a gente dividindo democracia em duas partes. Demo, vem da palavra gregas, que significa poder. Por isso aí, a palavra democracia, ela está associada a esse significado, poder do povo. Mas aí, esse poder do povo, ele acontece de que forma, né? Quais são aí as maneiras da democracia acontecer em relação aí à sociedade? A gente já viu aí que as sociedades, né, se formaram diante de uma necessidade do ser humano, em se organizar, em viver em grupo, e que a partir dessa convivência foi necessária se estabelecer direitos e deveres, né? Para que se houvesse ali harmonia na convivência das pessoas umas com as outras. Então, é necessário, até hoje é necessário, né? A gente vê a existência aí das leis determinando aquilo que se pode e o que não se pode fazer. E quando a gente fala em democracia, é importante a gente observar que em um grupo aí existem pessoas diferentes, que pensam diferentes também, em relação às coisas que estão acontecendo, né? Então, as opiniões, elas são múltiplas, elas são diversas, assim também como as pessoas que compõem a sociedade. Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em, primeiramente, respeito às opiniões que são diferentes das nossas. E o poder aí do povo está aí justamente na opinião que prevalece, na opinião que faz parte do pensamento das decisões da maioria. Por isso, o voto aí está relacionado diretamente como uma ação, né, ligada à democracia. E aí, democracia é o exercício do poder político por parte do povo. Lembra lá que a própria Locoque política, né? Vem da definição, vem do conceito de viver em harmonia. Então, parte ali daquilo que se determina, daquilo que se escolhe para viver bem, para viver em harmonia, mas da opinião do todo, né? Da opinião de todo mundo. Outra palavra que acompanha sempre a democracia, né? Desde a origem, né? Desde quando se começou a utilizar a palavra democracia para pensar em poder, para pensar em determinações a serem feitas aí em prol do povo, das pessoas, é a palavra cidadania, que significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. Então, quando a gente fala em direitos e deveres, né, em obrigações, quando a gente fala em regras, a gente lembra aí logo de cidadania, que é aquilo que é exercido por quem é cidadão. Então, antes aí de exercer os meus deveres e os meus direitos, eu preciso conhecer, né? Para que eu me torne aí um cidadão efetivo, um cidadão realmente que pratica, que atua na sociedade em que está inserido, eu preciso conhecer. E aí a cidadania está relacionada aí ao que a gente pode e ao que a gente não pode, né? Aos direitos, aos deveres, que estão aí escritos, né? Que estão aí organizados nas leis que regem aí cada sociedade, cada país, cada estado e também cada município. E cidadania está aí diretamente ligada à palavra democracia. Por que votar? Por que escolher, não é? Por que ter o poder de escolha e de ter opiniões aí relacionadas aí à democracia é um ato de cidadão. Então, votar, o escolher, que é sempre muito ligado à democracia, é um ato cidadão. Os direitos políticos dos cidadãos brasileiros são assegurados pela Constituição Federal. Nesse documento são explicadas as formas como os cidadãos brasileiros podem manifestar a soberania popular. A gente viu aí que a Constituição, né? O conjunto das leis que regem, que organizam aí os nossos direitos e deveres, ela foi sendo construída e modificada no decorrer da história do nosso Brasil, né? Do nosso país. As Constituições, elas foram mudadas aí por sete vezes. A gente viu aí durante a construção, né? Da última Constituição, que foi aprovada em 1988, a chamada Constituição Cidadã, que foi aí constituída, aprovada depois do período da ditadura, trouxe aí garantias, né? Ou devoluções de alguns direitos, mas também a apresentação, a recuperação de vários direitos que haviam se perdido aí no período da ditadura militar. E aí um desses direitos foi o direito, né? De voltar a escolher os nossos representantes políticos nacionais, votar para presidente. E aí depois de muitas construções, né? De várias Constituições, chegamos na sétima Constituição Federal, e aí é essa Constituição que está aí regindo o nosso país até hoje. A Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, aprovada em 1988. Lembrando aí que de lá para cá, né? Houveram também aí modificações, adaptações em algumas leis, para que favorecessem aí as novas necessidades que vão surgindo no decorrer do tempo. E aí pensando em cidadania, pensando aí nesse exercício, né? Dos deveres e também aí poder aproveitar dos direitos que são oferecidos aos cidadãos, né? As pessoas que compõem a sociedade, a cidadania, ela existe quando a gente cumpre os nossos deveres, nós temos aí esses direitos garantidos. O exercício da cidadania não é igual em todos os países, pois cada país define quais são os direitos e os deveres que seus cidadãos devem praticar. E aí esse exercício é baseado justamente na Constituição Federal que cada país tem, né? A Constituição Federal é como se fosse o conjunto ali de todas as regras, de todas as leis que vão dirigir, que vão organizar o país. E cada país tem a sua Constituição. Então muitas vezes os direitos e os deveres vão aí sofrer variações relacionadas aí a cada lugar, a cada país. E aí agora a gente observa as definições aí de cidadania, de cidadão e de como é que eu exerço a minha cidadania. Então cidadania está ligada ao exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. E quem é o cidadão? Cidadão é o indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Então enquanto cidadania está relacionada ao conjunto dos deveres e também dos direitos, cidadão é aquele que pratica ou que utiliza aí da cidadania. E exercer a cidadania é justamente a prática, né? Ter consciência dos seus direitos e obrigações garantindo que sejam colocados em prática. Então antes de qualquer coisa, para que eu exerça a minha cidadania, para que eu seja realmente um cidadão, eu preciso conhecer. Eu só vou poder praticar os meus deveres e cobrar os meus direitos se eu souber quais são eles. Então é necessário que nós, né? Eu enquanto professora, você também enquanto aluno, conheça aí os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadão brasileiro. Porque eu sou cidadã brasileira e vocês também são cidadãos, né? Com direitos às vezes diferentes, porque a gente tem direitos aí relacionados a quem já é adulto, né? A quem ainda é criança, a quem é adolescente, a quem já é idoso. Então existem aí variações. Existem aí direitos e deveres que são obrigações do geral, de todo mundo, independente da idade. E existem também os direitos aí que são reservados a grupos específicos. Então tem direitos para o idoso, tem direitos para a criança, tem direitos para os adolescentes. Tem direitos aí para quem é um funcionário público. Tem direitos aí para quem tem algum tipo de deficiência. Então tem vários tipos de grupos com direitos e com deveres específicos. E existem também aqueles direitos e deveres que pertencem aí ao conjunto completo de pessoas que formam a sociedade do Brasil. E a gente observa a existência aí de tipos diferentes de democracia, né? Que é o poder do povo de escolher, de determinar, de decidir aquilo que vai acontecer em relação à sua organização social. E aí no decorrer da história, né? Vários conceitos, vários tipos de democracia foram acontecendo e fazendo parte aí da vida social das pessoas. Então tem ali a democracia direta, que foi exercida em Atenas, então aí há muitos anos atrás, no período clássico. E dela todos os cidadãos podiam participar. Então não existia aí uma liderança, né? Ou alguém que fizesse as ações, que comandasse as ações. Todas as pessoas podiam ali opinar e dar a sua participação, mas sem um direcionamento de alguém que os representasse de uma forma geral. Aí tem também a democracia representativa. Que é uma forma mais atual, que permite um exercício indireto da democracia por meio da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Então aí a gente já vê alterações e modificações. Nesse tipo de democracia, existem aí grupos escolhidos para representar as pessoas. Então as decisões, elas acontecem de forma indireta, né? Quem vai decidir não é o povo, em relação, assim, decidir de forma direta, ir lá e fazer as suas escolhas. Mas um grupo escolhido pelas pessoas é quem vão tomar essas decisões. E nós temos também a democracia participativa, que é composta pela eleição de representantes para atuarem nos poderes legislativo e executivo. E pela possibilidade de participação direta da população nas decisões. A democracia participativa já é um avanço da democracia representativa, né? Assim, as pessoas... Existe um grupo na representativa para tomar as decisões, né? Pelas pessoas, pelo povo. Na participativa, existem os poderes também, né? Dado a determinadas pessoas. Mas algumas decisões partem sim, não dos grupos que estão lá sendo representantes, mas das pessoas, né? Do povo. É a democracia que se tem como atuante, né? No geral, onde a democracia é instalada aí como organização política de vários países, né? Aquele que existem os poderes, legislativo, executivo, que é o que a gente já estudou, né? Sobre a obrigação, sobre a função de cada um. E eles, sim, eles decidem, eles organizam, né? Tudo que vai ser feito em prol da melhoria de vida das pessoas. Mas as decisões partem das pessoas. Inclusive decisões que eles precisam tomar. Então, podem ter eleições, plebiscitos, né? Que são formas de escolhas também abertas. Onde as pessoas aí que são determinadas, né? Como é que a prova pode falar assim? Que são eleitas ou têm o direito de votar, de escolher. Vão lá e ajudar nessas escolhas, nessas decisões. E os grupos, elas podem decidir. Então, o poder legislativo e executivo, além de serem aí escolhidos, né? Pelas pessoas, através aí dos deputados, dos senadores, dos vereadores. E no executivo aí, através do presidente, do prefeito, dos governadores. Existem decisões que eles tomam, que as pessoas também podem aí dar a sua opinião e decidir junto com os representantes. Então, é uma democracia aí mais atuante nos dias atuais, né? Do que a gente observa em nosso presente. E aí, quando a gente fala em democracia, é muito importante a gente voltar, né? Ao que aconteceu aí em relação ao período da ditadura militar, que nós estudamos aí na aula anterior. E aí, falar um pouquinho sobre as diretas, já. Hoje, a gente tem a possibilidade de votar, não é? De escolher a pessoa que vai ser o representante do poder executivo em nosso país, o presidente. Mas a gente viu que o Brasil passou por um período em que esse poder, ele não... Ele foi retirado, né? Das pessoas. E aí, entre 1983 e 1984, aí um período de 21 anos, o Brasil foi sacudido por manifestações pedindo o retorno da democracia em nosso país, as quais ficaram conhecidas como Direta Já. Então, esse movimento, né? Esse movimento popular, onde as pessoas iam para as ruas fazerem protestos, né? Reclamarem dos direitos que estavam sendo retirados em relação à escolha, ao poder de voto das pessoas para presidente, ficou conhecido como esse movimento Diretas Já. Nesse movimento aí que aconteceu no período da ditadura, né? Principalmente a partir de 1980, as pessoas, elas queriam direitos que tinham sido tirados. A gente viu aí que no período da ditadura militar, muitas ações negativas em relação às opiniões, né? Em relação ao que não concordavam com o que o governo ditava, foram... Sofreram aí consequências, né? Muito ruins. Então, pessoas aí foram mortas, foram torturadas, tiveram que ir embora do Brasil por não concordarem ou por expressarem opiniões contrárias ao que o governo tinha. E, assim, muitos direitos durante esse período, eles foram tirados. Não só direitos civis, direitos políticos, mas também direitos humanos foram tirados aí das pessoas que faziam parte aí da população brasileira. E aí, quando se pede a Diretas Já, se tinha como objetivo possibilitar que a população brasileira escolhesse o presidente da República pelo voto direto, assim como acontece hoje. E aí, essa meta, assim, os protestos de qualquer forma valeram, né? Vieram aí muitas lutas e chamou a atenção, mas a meta não foi alcançada porque a proposta, ela foi rejeitada pelo Congresso. Então, eu trouxe um gráfico aí representando a votação da PEC número 5, onde a mudança aí na legislação, né? Pedia, as pessoas pediam nas ruas para terem o direito novamente de escolher, de forma direta, decidirem aí quem seria o presidente do Brasil, já que passavam aí por presidente, a gente viu também, né? Passavam aí já cinco presidentes que não foram escolhidos pelas pessoas, através do voto, mas os deputados não se organizaram na quantidade suficiente para que essa modificação na lei acontecesse. Então, no gráfico aqui a gente observa que 298 deputados foram a favor, né? Das direta já, da mudança, para trazer esse direito às pessoas. 113 deputados não estavam no dia da votação, 65 deputados votaram contra e 3% aí votaram e 3 deputados aí não votaram. Então, a gente observa aí que mesmo com a quantidade maior de deputados votando a favor, pela própria lei, não era ainda a quantidade suficiente para que houvesse essa alteração. Então, mesmo com a derrota das direta já, a ditadura civil-militar chegou ao fim, em 1985, e o Congresso, apesar de não ter aprovado aí, né? Mas eles escolheram, elegeram um civil para a presidência da República, que foi Tancredo Neves. Então, de qualquer forma, os ex-presidentes antes aí desse período, no período da ditadura, eram sempre militares, militares, apesar dos deputados não terem aí conseguido votos suficientes para instaurar direta já, né? A eleição de forma direta, eles conseguiram colocar um civil para ser presidente da República, que foi Tancredo Neves. Mas aí, o presidente eleito morreu no mesmo ano, ele morreu antes de tomar posse da função, e aí seu vice-presidente José Sarney foi quem assumiu a presidência da República. E aí, como a gente viu, desde 15 de novembro de 1889 até hoje, né? No século XXI, nós vivemos a forma de governo republicana, né? Onde o poder agora é administrado por um presidente. A gente já viu toda aí essa trajetória, a Pró já explicou que antes nós vivíamos aí organizados politicamente pelo regime de monarquia, onde os sucessores, né? São os filhos, né? O rei. A partir da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, passamos a ter aí como chefe do poder executivo um presidente. E nós vimos aí que, assim, o direito de escolher esse presidente foi sofrendo alterações e muitas lutas aconteceram para que, atualmente, a gente pudesse ter aí o poder de escolher quem vai ser esse representante em nosso país. E aí, depois, né? Mesmo com a não aceitação, que não conseguiu votos suficientes para aprovar a direta já de uma forma mais rápida, né? Quando as pessoas protestaram e os deputados tentaram fazer essa votação, mas não tinham votos suficientes, as direta já, elas aconteceram, né? Depois de um tempo, a partir aí da Constituição Brasileira de 1988, que foi aí instituída e colocada em vigor no governo aí de José Sarney, do presidente que tomou posse aí no lugar de Tancredo Neves. E aí, durante o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou e aprovou essa Constituição, que é a Constituição que nos rege até hoje. E aí, o retorno pleno da democracia aconteceu em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello. Então, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente a ser escolhido aí de forma direta pela população depois aí da ditadura militar. Então, nós vimos aí no decorrer da história do Brasil muitas lutas que foram acontecendo em prol da preservação de direitos, também de adquirir direitos, recuperar direitos que foram perdidos. Nada aconteceu assim por acaso, né? Muitos direitos realmente foram extintos, foram esquecidos e só através de muita luta da manifestação das pessoas, nessas manifestações muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, para que a gente conseguisse aí de volta direitos perdidos e também conquistassem direitos que não tínhamos. E é sempre assim, em relação ao voto, em relação a vários outros aspectos da vida das pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A gente ir observando a história aí da evolução, da construção da sociedade, a gente percebe que, embora se tenha noção, né? Se tenha aí a certeza de que os direitos, né? E os deveres, eles são algo necessário para que as pessoas vivam em harmonia, né? Vivam socialmente, vivam bem umas com as outras, conquistar certos direitos e fazer com que deveres sejam cumpridos é algo ainda difícil, né? É algo que às vezes só acontece depois que as pessoas manifestam, que as pessoas cobram, que as pessoas não se calam, né? Diante de injustiças e de coisas ruins que acontecem aí na sociedade. Então, os nossos direitos e os nossos deveres precisam ser conhecidos, porque a gente precisa exercer a nossa cidadania, a gente precisa cobrar os nossos direitos e precisa também cumprir os nossos deveres, mas a gente precisa também conhecer quais são os nossos direitos, os nossos deveres e valorizar todas as lutas que ocorreram para que esses direitos e deveres eles fossem criados, restabelecidos, né? e lembrar sempre de que a gente vive em comunidade, de que as opiniões são diferentes, as pessoas não pensam, né? Da mesma forma, sobre os diversos assuntos que estão ao redor. E isso é um direito, né? Da gente pensar diferente do outro. E é um dever também respeitar o outro. A gente já começa a exercer a nossa cidadania através dessa ação, que é tão simples e que muitas pessoas esquecem de fazer aí no seu dia a dia. Mas aí já começa a ir com esse direito, né? O direito de ter opiniões diferentes e também o dever de respeitar aquilo que é diferente do que o outro pensa em relação ao que você pensa. Mas vamos lá. Fiquem aí por dentro, ó, do que é seu direito, do que é seu dever, para que você possa exercer a sua cidadania enquanto estudante, enquanto jovem, né? E fazendo aí a mudança, né? Fazendo as ações como cidadão que você é no nosso país. Preste atenção agora na atividade, né? Sua pró ou seu professor preparou. Exerça aí a sua cidadania como aluno, né? Respeitando aí os direitos e exercendo também, praticando os seus deveres como aluno. E a pró termina aqui. A gente se encontra num próximo momento. Tá certo, ó? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.